Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a Disney está planejando fazer uma sequência do live reaction de Mulan. Então vamos começar este vídeo. Antes mesmo de estrear no cinema, a Disney já estava desenvolvendo uma sequência do live reaction de Mulan. Não é de se estranhar, antes de ser adiado por causa da pandemia global, era projetado que Mulan seria um enorme sucesso de bilheterias. Chris Bender, John Reed e Jack Weiner estariam retornando para produzir a sequência enquanto nenhum roteirista, diretor ou elenco ainda estava vinculado à continuação de acordo com o relatório do Don Suckel Cinema. Apesar de ser baseado na animação de 1998, o primeiro filme tomou mudanças significativas no clássico animado, enquanto o segundo deve explorar uma história original, ao invés de se basear na sequência da animação da Disney. Algumas mudanças do live reaction incluem a retirada de Li Shang, um dos mais importantes personagens do filme original, e no Shu, o fiel companheiro da protagonista, que também foi retirado da nova versão. As performances musicais dentro do filme também ficaram de fora. Este é um passo importante, visto que, apesar de enormes sucessos de bilheterias, a maioria dos live actions da Disney não receberam sequência. Por enquanto, Malévola e Aladdin, cuja continuação está em andamento, conseguiram uma sequência de uma lista que inclui o Rei Leão. A nova versão está prevista para chegar aos cinemas em 24 de julho, mas o lançamento pode ser mudado, dado a incerteza da crise de saúde global. E, gente, é só isso! Mete o dedo nesse like! Que esse like ajuda muito o meu canal! Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir aí embaixo e no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E é de graça! E mais uma coisa, eu não sei quem são essas pessoas que falam para se inscrever no canal para pagar. Quem fala isso? Não fui eu, não fui eu! Mas, gente, isso não é verdade. Para se inscrever no canal, você não precisa pagar nada, é de graça. E obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau!